Alô Cidade Luanda, Associação dos Levitas realiza Grande Festival de Música Gospel ao Vivo Em alusão ao aniversário da referida associação Domingo, dia 7 de junho de 2024 Às 13h, no Largo 1º de Maio Junto a Horizonte Nzinga Band Ingressos à venda no valor de mil quase azul normal E 2 mil o VIP Não falte, músicos convidados Irmão, tudo passa Irmão Solima Canda Irmão Doutor Miranda Irmão Nelinho de Deus Irmão Delfino Irmão Guelho Irmão Zola Mutendo Irmão Maurindo Kikala Irmão Mucansa Irmão Herculano Irmão Watara Irmão Rosal Irmão Valeria Irmão Maurício Irmão Aquina Irmã Celia Ultima Bandas musicais Deus ouve o nosso clamor Banda Belém Convidados especiais Profeta Daniel Profetiza Mariette E profetiza a vozinha Apresentações de Irmã Nazaré E mailiff Shindondo E prof. Marciano Apoios Televisão Pública de Angola TV Zimbo Price Form E TV Gospel News Grande Festival de Música Gospel ao Vivo Para más informações Ligue 946-43-2114 953-8037-79 E 950-66-04-77 Ou ainda no Facebook e Youtube Pesquisando Irmão Tudo Passa Grande Festival de Música Gospel ao Vivo Participe e glorifique conosco o nome do Senhor